Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa não é uma videoaula. Pessoal, esse vídeo é de agradecimento a todos os inscritos do meu canal que estão me acompanhando aí há um bom tempo, me dando recados, mandando feedback de agradecimento, ok? Não vou falar nomes porque só falar nomes vai ser muita, mas muita gente mesmo e eu não quero deixar ninguém para trás, mas todos se sintam aí abraçados de coração. Muito obrigado por todos os inscritos porque chegamos a uma nova marca, galera. Deixa eu pegar aqui a minha tela e olha só a marca que nós chegamos. A marca dos 100 mil visualizações e 1.700 inscritos, galera. Isso é muita coisa, muita coisa mesmo. Para mim isso é muito legal e eu fico feliz de vocês estarem me ajudando. Então, olha só, em especial esse vídeo, eu vou demonstrar aqui um pouquinho do meu cantinho, galera, que é o meu estúdio, na verdade, que graças ao meu pai aí, a minha mãe ter me apoiado a fazer essa loucura aqui em casa. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que tem aqui, galera. Deixa eu virar para cá, a visão que eu tenho quando eu gravo os vídeos é isso aqui, ó. Literalmente, a minha tela de monitor e o meu notebook, ok? Tem as minhas bagunças aqui na frente. E eu tenho essas stories aqui que acabam tendo algumas recordações aí e muita coisa interessante. Bom, vou começar pelo meu notebook, ok? Só para vocês entenderem aí, o pessoal que às vezes quer pedir informação. É um notebook da Dell, é um vostro, ok? Está aqui em cima, não vou mentir para vocês. Ele está meio baleado porque, na verdade, já dá um bom tempo de uso. Acabei quebrando a tela dele, então por isso que eu utilizo esse outro monitor aqui, ok? Ele é 1.5, está com o Windows 7 e ele está meio customizado. Toda a tampa dele aqui, ó, deixa eu trazer para vocês enxergarem aqui, legal. Olha só, ele é cheio de sticker, cheio de adesivo. Se alguém tiver um adesivo aí que queira colar aqui, galera, é só me mandar aí e que depois um dia a gente se encontra, ou então em evento, feira, a gente acaba colando aqui na minha tela sem nenhum problema. Então, essa é a primeira informação. Tem aqui um brochezinho, isso aqui foi do AU, 2012, que eu participei em São Paulo. Quem não ama motocard, né? Vamos falar sério. Temos aqui também, acho que aqui é mouse, teclado. E vamos para o que interessa, que é o mais engraçado. Olha só, tem um boneco da Chiquinha, do Chaves, que são os meus xodos. Minha mãe que fez para mim. Tem aqui alguns componentes em relação à gravação, ok? Para quem se pergunta quais são os meus equipamentos, eu uso aqui um, não é de um headset, mas é um microfone da Logitech que me auxilia muito quando eu não tinha estúdio. Então, acabava aqui dando um efeito legal HD, fone para edição. Os meus livros que eu uso como referência, ok? Na verdade, esses dois aqui foram os que eu comecei a trabalhar com o projeto. Lá no Senai, em 2003, 2002 para 2003, se não me engano, eu comecei com esse Roquemar Baldam, 2002. Esse R-14 aqui eu não cheguei a utilizar, mas eu ganhei de presente do meu primo, ok? Aí, como base, eu peguei a parte de Inventor, né? Na época, peguei o 2008, comprei o 2012. Tenho esse livro aqui, do José Garcia, de Portugal, falando sobre Revit, ok? E aqui tem as minhas paixões, ó. Tem uma Ferrari, uma Kombi, um Fusca, um Big de um Jeep, né? Tem aqui dois carrinhos de miniatura, uma Brasília, um Opalão, o meu Pig do Angry Birds. Minha coleção inteira, teoricamente inteira não, porque faltou alguns, né? Dos Minions. Vim aqui em cima algumas apostilas também sobre projetos. E aqui em cima, deixa eu só puxar o fio aqui da web para vocês, alguns DVDs, ok? Faço algumas coleções, beleza? E lá no topo, a minha coleção me mantém acordado durante a madrugada. Então, eu tenho na Fly Horse Red Bull, a galera inteira aí. Não vou falar qual que é ruim, qual que é bom também, porque isso é bem interessante para vocês. Mas é uma coleção de energética que eu faço. Então, galera, para quem acabou, às vezes, aquela curiosidade. Poxa, como o Daniel grava, como que são os vídeos dele. É isso aí, pessoal. Literalmente, esse estúdio não tem mais do que, deixa eu ver, um metro e dez por uns quatro metros aqui de comprimento. Então, é uma sala pequena. Na verdade, ele está com um acabamento de espuma até o teto, ok? Na lateral de todos os lados. Até coloquei na frente aqui, ó. Estou sem nenhuma lâmpada, mas deixa eu ver se eu consigo ligar uma lanterna aqui, pessoal. Pera aí. Olha só, consegui ligar aqui no internet do celular. Então, a espuma, pessoal, isso aqui é uma dica legal para vocês, que, às vezes, você quer gravar algum vídeo, né? E fala, poxa, eu preciso investir, fazer tudo isso, preciso montar um estúdio que nem o Daniel montou. Não, não façam isso, não. Então, o que você precisa é rebater o som frontal. Eu vou gravar alguns vídeos depois, explicando algumas dicas, passo a passo, de como ter uma boa qualidade de vídeo. Essa câmera que eu estou mostrando para vocês é uma Logitech também. É uma Full HD, porque ela grava imagens em ótimas qualidades. Então, não é só você ter equipamento. Não é só você ter tudo em HD, ter tudo aí estruturado. Você tem que também fazer alguns processos em relação à organização do vídeo, o que você vai falar, o que você não vai falar, aquilo que você deseja demonstrar para o aluno com mais facilidade. Então, assim, para o pessoal que está me pedindo, Daniel, mostra alguma série de como você grava, me mostra uma série de como você faz. Eu vou vir com essa série, sim, mas com o tempo, beleza? Mas esse vídeo é para mostrar a minha estrutura aqui de montagem, ok? Do estúdio. Eu chamo isso aqui do meu cafofinho, na verdade. Isso aqui é o meu xodó. Então, eu tenho que agradecer muito ao meu pai, à minha mãe, à minha família, por ter dado esse apoio total, por ter criado esse espaço aqui para mim. E eu estar fazendo esses vídeos para vocês. Então, galera, em homenagem aos 104 mil views, ok? Que é coisa pra caramba, em quatro meses, ter mais de 100 mil views é muita coisa, ok? Fico o meu agradecimento ao pessoal da Fullscreen, ok? E ao Matheus Ferreira, que me proporcionou a fazer vídeos aí para essa network. A todo o pessoal que me manda comentários, me manda sugestões, me mandam mensagens aí de apoio, de ânimo, né? Para não desistir, porque isso não é fácil, só vocês sabem aí como é complicado assistir um vídeo. Então, para mim, aqui vocês devem imaginar o quanto é mais complicado gravar um vídeo, pegar um tempo aí do meu dia e dedicar isso para vocês, porque eu faço o maior carinho e dedicação. Então, também é os 700, deixa eu ver se é 700, 1700, olha só eu comendo bronha aqui, ó. 1.700, quase chegando aos 1.800 inscritos, que estão aí me acompanhando a toda postagem que eu faço, em todo o processo. Então, esse vídeo é para vocês, ok? Para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, ok? Não precisa dar joinha, não precisa compartilhar, não precisa dar favorito nesse vídeo, porque não há intenção. Então, é simplesmente para agradecer vocês a essa marca que eu cheguei, eu deveria ter feito antes, né? É, ter feito na marca dos 100 mil, mas na correria do dia a dia, na pressa, acabei não fazendo. Então, galera, quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos novamente e... Fui!